Olá meninas e meninas, tudo bem? Hoje eu estou aqui, bom, primeiro eu quero mandar um beijo muito grande pra Damares Gente, eu tenho que contar, né? A Damares, eu fui num supermercado aqui perto de casa, estava em água, né? E me surpreendeu, assim, pela primeira vez, eu fui totalmente reconhecida E as pessoas, ah, estamos atendendo uma celebridade, sabe? Me cumprimentando, lembraram do meu neto que estava comigo E, tipo, né gente, eu nem sou celebridade Mas pessoas que acompanham e gostam daquilo que eu falo, daquilo que eu faço Então, querendo ou não, isso me traz bastante orgulho, me deixou muito feliz, né? E eu prometi a Damares que ia mandar um beijo pra ela Aí eu estou mandando, Damares, você me deixou muito contente, de verdade, viu? Eu estou fazendo assim, gente, que... Eu quero mandar um beijo pra uma pessoa que tem um nome grande Como diz o meu neto, um nome grande Então, eu tenho que olhar Porque, é, vocês sabem que eu sou meio bagunçada, né? Eu deveria ter anotado Mas é a Tereza Raquel Melo Aguiar A Tereza também tem me deixado, assim, muito feliz Porque ela me conta que acompanha os meus vídeos Que gosta, que assiste várias vezes, né? Sabe detalhes da minha vida, das minhas coisas E isso me deixa muito, muito, muito contente E aproveitando, né? Eu estava olhando, tem muitos novos inscritos Eu quero mandar um beijo grande pros novos Pros velhos, né? Velhos no sentido de que já estão há algum tempo comigo Os que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos E um carinho pra Cristiane Murta Cris, eu percebi que depois que você criou o seu grupo É que eu coloquei o link de alguns vídeos lá O meu canal, é... deu, assim, um app, né? As meninas realmente vão lá conferir, comentam É... não é importante pra mim Como que eu vou dizer? Ser hipócrita, né? Se eu dissesse não é importante Claro que é Que a pessoa se inscreva Mas o que me deixa mais feliz É que a pessoa realmente foi lá Ela viu o vídeo De repente, ela comentou o vídeo Fez uma crítica boa ou ruim Isso pra mim já é, assim, um passo enorme É... é... é muito... né? Assim... me faz muito bem Né? Então, assim, eu quero deixar esses beijos E vamos ao assunto que eu vim tratar Porque... se não, o vídeo vai ficar muito longo E cansativo, né, gente? Então, há muito tempo eu não gravo Falando de coisas sexuais Hoje eu não vou falar nem de fantasias Vamos chamar de fantasias Como eu sempre chamo, né? É... Algumas pessoas me abordaram No Facebook, principalmente E me pediram que falasse um pouco do sexo anal Eu acho até que eu já falei em algum vídeo a respeito Então, primeiro Eu quero falar assim É... Todo mundo De alguma forma Conhece um pouco da Bíblia Seja você é ateu Seja você... De qual religião Você já viu falar da Bíblia Na Bíblia Não existe O termo, né? Sexo anal Não faça sexo anal A Bíblia condena Pessoas do mesmo sexo Mas que também Isso não vem ao caso Eu não estou aqui Para julgar ou ser homofóbico Então, é... Alguns religiosos Não praticam o sexo anal Por conta Segundo eles Da palavra de Deus E eu tenho que respeitar É... Aí Além de procurar saber É... Dos religiosos Eu também procurei saber Algumas outras coisas É... Primeiro Um travesti Um transexual Um homossexual Ele só faz o sexo anal Não é mesmo? E... Que eu saiba É raro Alguém que tenha Assim, um problema No ânus Ou no reto Né? Por conta Dessa prática Né? E já estamos falando Da parte física Do caso Mas É... Eu quero focar mais Nas mulheres Primeiro Porque muitas mulheres Muitas Que já conversamos Só fazem o sexo anal Pra agradar O seu companheiro Meninas É... Eu queria assim Dizer uma coisa Pra vocês É muito legal Agradar o seu parceiro É... Eu sei que existe Um medo Ah, se eu não fizer Alguém lá fora Vai fazer Até eu já disse Essa frase Mas É... Assim Não faça Só pra agradar Alguém Você tem que fazer Porque você Está querendo Né? É... Oh, Lúcia Eu tenho medo Da dor Ah, Lúcia Eu... Sei lá É... Tô com medo Da dor Mas eu quero tentar Aí eu vou te entender Você não falou Pra mim Ah, Lúcia Eu vou fazer Porque o meu marido Quer Né? É legal Agradar o seu parceiro Mas também é legal Você Se auto Agradar Né? E Em relação A dor O que que acontece? A gente sabe Que o ânus Ele é um lugar Que não é elástico Tanto quanto a vagina, né? É um lugar É... Vou usar um termo prático, gente É um lugar apertadinho Só que se você for lá Pesquisar o corpo humano Você vai ver Que é... Começa Com Uma circunferência, né? Apertadinha Só que quando se força Lá dentro Já começa A seguir do reto O intestino grosso Então, por isso Que depois Que se introduziu o tênis É... Você já não sente Tanta dor Porque aí ele já Além dele já Ter dado uma relaxada No orifício anal É... O intestino grosso Tem espaço Até pra mais Tênis Se for o caso Né? E... É... Um outro detalhe Gente Eu converso Com muitas pessoas O dia todo No WhatsApp No Facebook É... Eu tenho uma vida Praticamente virtual Né? É... Atualmente Eu falo muito pouco Com os seres humanos Assim Olho no olho Cara a cara A minha vida É praticamente virtual E... Uma coisa Que me disseram Que me deixou Preocupada É que Fazem Uma lavagem Intestinal Não que seja Proibido fazer Mas as meninas Me disseram E eu já Alertei aqui Que usam O chuveirinho Lá do Do banheiro Gente Eu vou repetir Chuveirinho Ele tá lá O dia todo Aí você Tá empolgada Tal Ah vou me preparar Pro meu amor Pro meu amante Amigo Não sei Né? Pro ficante Meu peguete E aí Você introduz Aquilo no ânus Para e pensa O ânus Já contém Bactérias Porque fezes Nada mais é Que o lixo Do corpo humano Senão Não seria Jogado fora Então nós Jogamos as fezes Fora Porque ela É o lixo Do corpo humano E é tudo Que restou Que não vai ser Útil Ao organismo Não é mesmo? Então ali Já temos Vírus Bactérias Um monte de coisa Da borrachinha Com mais Do que você Já tem No seu intestino Aí você Enfia Aquela borrachinha O que O que você Está fazendo Nada mais Que introduzindo Bactérias Para dentro Do seu ânus Ah Lúcia Mas aí a água Sai As fezes Saem Claro que sai Gente Mas bactéria Quando ela gruda Na parede Do seu intestino Da sua vagina Não importa onde Ela não vai sair Com a água Pode ser Certeza disso Ah mas eu não tenho Sintoma Lúcia Eu não sinto nada Eu sempre fiz isso Tudo bem Mas no futuro Você pode ter Consequências graves Então esse É um dos alertes Outro alerta Muitas pessoas Sabem Mas não praticam Gente Na hora do tesão Na hora do fogo Tudo é muito gostoso É maravilhoso Só que tem um detalhe Jamais Esqueça Jamais Permita Que se retire O pênis Da vagina Coloque no ânus E volte para a vagina É complicado Às vezes Na hora ali Da empolgação Acaba se Fazendo Esse tipo de ato E isso Voltando lá Nas bactérias Lá Nas coisinhas Gente Pense E vamos falar Cocô Querendo ou não Ali é um lugar Que passam as fezes Retomando a palavra O lixo Do corpo humano Aí você coloca O pênis lá No ânus Retira E imediatamente Coloca ele na vagina O que você está fazendo Se contaminando Então assim Um corrimento Algumas coisinhas Que nós mulheres Sabemos que é normal No decorrer da vida Acontecer Tudo bem Mas você pode ter Coisas mais graves Mais sérias Essas bactérias Podem Subir Até mesmo Para Dentro Vamos lá Contaminar O seu útero É o mais provável Que não vai entrar No seu útero Mas pode tomar Conta De toda a parede Ali Por fora Do útero E A parede Das laterais Do canal vaginal Então gente Tem que tomar Muito cuidado Com tudo isso Né E se você Decidiu Ah eu gosto Eu quero Que seja Prazeroso Né Que não seja Algo Pra ser Sofrimento Pra lá Quando terminasse Ufa Graças a Deus Ai fiz Pra esse homem Não pedir mais E Agora Tô aliviada Não Que seja assim Poxa Terminou Ai foi uma delícia Ou nossa Eu não pensei Que ia doer assim Ai não Não foi legal Não quero mais Então É Vamos Gente Fazer as coisas Também Para o nosso agrado Né Outra coisa A gente vê No vídeo Lá no filme Pornô Ele quer fazer também Só gente Que É legal Na hora Só que as consequências Virão Depois Isso eu falo Afirmo E lá na frente Alguém pode vir me falar Lúcia Você mentiu Se você tiver essa prova Aconteceu comigo Não Não aconteceu Mas pesquisem Gente Pesquisem A gente fica Tanto tempo Na internet É E se adquire o hábito De ficar só No facebook Whatsapp Instagram Gente Vamos também Fazer pesquisas O google Tá aí pra pesquisa Pesquisem 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 Pessoas Que tiveram Infecções Graves Por que Coloca O pênis Na vagina Da vagina Coloca no ânus Do ânus Enfia na boca Me perdoe Assim Eu vou usar Um termo Eu não sou Uma pessoa Que gosta De falar Certas palavras Mas eu vou usar Esse termo Hoje Que é pra Alertar E acordar Mesmo Quem tá assistindo Ao mesmo Que você Enfiar a mão Na merda Do vaso sanitário Enfiar na boca Sabe Porque Pô Você tirou Pênis Do seu ânus Por mais Que você Lavou Cara Ali É sujo E aí Você enfia Na boca Vamos parar Para pensar Por hoje É só Vocês Pensem Comentem E façam Perguntas Para que eu Possa Responder Voltar E voltar Eu queria Deixar Aqui Um recadinho Eu deixei Comentários Que eu Iria Fazer Um vídeo Ao vivo Hoje Uma transmissão Ao vivo Só que Tinha que instalar Um decodificador Eu instalei Mas Enfim Eu não soube Usar Meu canal Ficou offline Eu também Não entendo Nada disso Ficou uma porcaria E por isso Que não rolou Tá Eu gosto Assim De cumprir O que eu falo Eu acabei Não fazendo Por conta Disso Né E No próximo Vídeo Nós vamos Falar Talvez Novamente Sobre sexo Sobre um outro Assunto Que eu quero Abordar Quero agradecer A vocês Que me acompanham Eu estou Muito surpresa Porque Já faz Um bom tempo Que eu não Venho gravando Como antes E aí As pessoas Vêm até mim Dizer Que assistem Os meus vídeos E isso Não tem Tamanho Assim Da minha gratidão E Também Quero falar Num dos próximos Vídeos É Sobre cabelo Unha E sobre Pele Porque como vocês Podem observar A minha pele Tá muito manchada Não sei se eu tô Conseguindo mostrar Olha Tá cada vez mais Eu só usei Alguns produtos Comprados Algumas receitas Caseiras Mas se vocês Também Querem até Deixar Já algum Comentário Ou me chamarem Na face Pra falar A respeito Eu gostaria Muito Gente É isso Um beijo Pra todas Vocês Um beijo Pra vocês Também Meninas Não pense que eu Me esqueça De vocês E até mais E caso Queiram Saber Mais Alguma Coisa Se não For Da minha Alçada Se eu Não Souber Eu vou Pesquisar E vou Falar Aqui Com vocês Beijo Não reparem Nas minhas Unhas Que estão Sem fazer Mesmo Né Tchau